Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma prévia do Banco Inter. O quarto trimestre já foi divulgado os resultados e é sobre esse assunto que nós iremos estar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, que beleza, né? Saiu a prévia operacional do quarto trimestre do Banco Inter, né? Então tem a divulgação aí e eu vou mostrar para vocês conforme na tela. Principais destaques, em dezembro superamos a marca de 1,45 milhão de correntistas, 3,8 vezes o fechamento de 2017. Abrimos 414 mil contas no quarto trimestre de 2018, nosso recorde trimestral. Normalmente no mês de dezembro abrimos mais de 7,7 mil novas contas por dia. Nossa, que beleza, né? É muita coisa. Terminamos o ano com mais de 95 mil clientes, habilitados a operar todos os produtos da plataforma aberta InterPay, uma plataforma de investimentos completa com produtos de renda fixa, fundos de investimentos, home broker, sem taxa de custódia ou de corretagem e previdência privada de contratação 100% digital. No quarto trimestre de 2018, lançamos quatro produtos que contribuem para aumentar o engajamento e a monetização dos correntistas, a plataforma aberta InterPay, o consórcio imobiliário, o seguro-proteção financeira para consignado e a letra imobiliária garantida, LIG. Em dezembro realizamos nossa primeira emissão da letra imobiliária garantida, a LIG. Realizamos 26 atualizações em nosso app, oferecendo novos produtos e a melhor experiência ao usuário. Em dezembro foram realizados mais de 339 mil downloads e 16,5 milhões de acessos em nosso app, crescimento anual de 299 e 265, respectivamente. Ultrapassamos a marca de 115 mil investidores, crescimento de 238%, devolvendo a nossa captação e contribuição para a pulverização e redução do custo de funde. Atingimos 22 mil investimentos em poupança em apenas quatro meses. No mês de novembro fizemos a campanha Orange Friday, oferecendo condições especiais para produtos de investimentos e crédito, gerando um aumento de 47% no número de novas aplicações entre outubro e novembro. Então, vocês estão vendo aí as fotos digitais, em quarto trimestre de 2017 eles tinham 379 mil, no terceiro trimestre de 2018 1 milhão e 49 mil contas e no quarto trimestre de 2018 1 milhão e 42 mil contas, devem chegar com certeza a mais de 3 milhões esse ano aí. Contas abertas no período também está aí no quarto trimestre de 2017, no terceiro trimestre de 2018 e no quarto trimestre de 2018 414 mil novas contas. E aí o número de investidores também, o gráfico apresentado para vocês aí, tá certo? Então, essa foi a divulgação do Banco Inter ao mercado aí e nós tivemos também o resultado apresentado aqui no canal para vocês. Cada vez mais o Banco Inter supera, cada vez mais o Banco Inter vem crescendo, vocês viram que ele tinha 400 mil contas, hoje já está em 1 milhão e 400 mil contas digitais, né? E com certeza em 2019 ele vai passar para 1 milhão e meio, 2 milhões aí, deve chegar nos 3 milhões de novas contas digitais com certeza. E novidade chegando do Banco Inter, com certeza vem também nós, vamos apresentar aqui no canal para vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente aos resultados do Banco Inter no quarto trimestre de 2018, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo.